Música Cores, texturas, cortes e recortes. Aqui tem criação nova toda semana. Nas prateleiras há dezenas de sapatos para todos os estilos, tamanhos e gostos. A criatividade para desenvolver modelos toda semana, de 3 a 4 modelos, eu acho que eu pego todo tipo de referência. Desde a parte de arquitetura, realmente, cores, as tendências, o que eu gosto, o que as clientes me pedem. Muitas, eu tenho essa parte com as clientes que elas chegam para mim e falam Pri, gostaria de um sapato assim e eu vou bolando. É assim, é paixão. Paixão e foco. Priscila é formada em arquitetura, mas apaixonada por sapatos desde criança. Por isso, nem na faculdade conseguiu deixar essa paixão de lado. Não teve estágio na faculdade, porque eu já fui trabalhar com sapatos. Eu fui trabalhar com a Francesca Job, maravilhosa, designer de sapatos. Ela que me ensinou tudo, me ensinou misturar texturas, cores, realmente a fazer um sapato. Foi assim o meu estágio de arquitetura. Cada calçado passa por pelo menos sete artesãos, que demoram em média 45 dias para produzir um par de sapato. Por isso, os modelos são feitos em quantidades limitadas, tornando-os assim mais exclusivos. Mas para que a marca de Priscila ganhasse destaque no mercado, ela teve que trabalhar muito. Meu começo como empreendedora foi muito difícil. Eu era muito nova, as habilidades foram se desenvolvendo com o tempo, aprendendo a negociar, aprendendo a fazer o sapato realmente, a tentar fazer o melhor atendimento, a tentar fazer parcerias bacanas, a ter foco no negócio. Então, acho que isso demorou muito tempo mesmo. O negócio cresceu no boca a boca. Hoje, Priscila tem uma equipe de 18 pessoas, vende para todo o país, além de Estados Unidos, Suíça e Portugal. O objetivo é expandir ainda mais. A minha forma de venda começou pelas malinhas, que é o delivery, que a gente faz muito em São Paulo. Mas hoje, depois da pandemia, com certeza foi o e-commerce que cresceu muito, mais de 50%. E também eu tenho o showroom, onde as pessoas podem vir até aqui para provar os sapatos. Segredo de sucesso? Foco, persistência e nunca pensar em desistir. Nunca. Foco, persistência e nunca pensar em desistir. Foco, persistência e nunca pensar em desistir. Foco, persistência e nunca pensar em desistir.